Ora, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sessão sobre o TEP em Desenho e Modelação Digital. Eu sou o diretor do curso, sou arquiteto, chamo Paulo Charneca e comigo estão dois alunos nossos, dois alunos do primeiro curso que estão agora na fase de estágio. Essencialmente, o que eu vou fazer é uma pequena apresentação daquilo que é a estrutura do curso, daquilo que é o enquadramento profissional e vamos terminar com alguns exemplos daquilo que já se faz hoje em termos de estado da arte, em termos de coisas com uma utilização mais tecnológica destes recursos que estão à nossa disposição ao nível da produção de projeto e da apresentação de projeto. Então, eu ia começar, ia passar por abordar um bocadinho o PowerPoint e vamos começar um pouco ao falar um pouco sobre qual é o objetivo do curso em si. Esses cursos de teste, para quem acompanha esta temática dos cursos de teste, são cursos muito virados para uma profissão, para o exercício de uma profissão. E, no fundo, o que nós estamos a fazer aqui é criar profissionais com uma grande componente tecnológica na área, essencialmente na área da produção de projeto e, digamos, o grande core, digamos assim, são os projetos, aquilo que se chama os projetos de construção civil, os projetos de arquitetura e os projetos de engenharia. E, essencialmente, tem aqui uma lista de atividades e de operações relacionadas com a produção de projeto em que os formandos do TESP podem colaborar. E, se vocês repararem, é quase tudo dentro da… não é de obra, é de produção de projeto. De obra depois vão ter o TESP a seguir, que é mais… tem a ver com a construção civil. É também do nosso departamento, tem a ver com a construção civil, mas é mais focacionado para a produção. Aqui a produção é do projeto. Não vale a pena sermos exaustivos em termos do que está ali escrito, mas, essencialmente, o que nós estamos a produzir são colaboradores altamente especializados na utilização destas ferramentas multimédia, digamos assim. Ou, só uma pequena abordagem histórica, o desenho, o desenho técnico ou o desenho de projeto, na primeira… até à primeira metade do século XX, era um desenho, essencialmente, à mão, aquilo que se chama o desenho analógico. Depois, na segunda metade do século XX, com esta… com contribuição dos equipamentos e dos equipamentos informáticos, sobretudo nos anos 90, deu-se a passagem da produção do projeto do formato analógico para o suporte digital. E até assistimos, no início dos anos 90, ou em toda a década de 90, a um gladiar entre duas plataformas distintas, que é AutoCAD e MicroStation. Quem é desta área já conhece os nomes. Obviamente, quem ganhou esta guerra foi o software AutoCAD, que muitas vezes as pessoas até confundem o termo do software, o número do software, com o termo CAD. Mas, essencialmente, são coisas diferentes. O CAD é o desenho assistido por computador, o AutoCAD é o software para a produção desse desenho. Em termos do século XXI, estamos a dar um… estamos a meio, digamos assim, de um salto tecnológico muito significativo, que é a produção do projeto com o recurso a modelos tridimensionais. Aquilo que se chama o BIM, ou o Building Information Modeling. E estamos a falar de uma forma já totalmente diferente de encarar a produção do projeto, já tendo ou assentando, digamos assim, na utilização e na produção do modelo digital do nosso edifício. Esta questão dos modelos digitais, penso, sobretudo os mais novos, já toda a gente passou por isto, ou quase todos passámos por isto, não com uma aplicação prática, mas nos jogos de computador, nós vamos encontrar ou o Sims ou o Fortnite, que são já ferramentas extraordinárias, que muitos de vocês, se calhar, já experimentaram, e que realmente esta questão da modelação virtual daquilo que um dia, neste caso, no Fortnite, não está a ser real, mas no caso dos nossos projetos esperemos que sejam reais. Portanto, isto é uma coisa que já não é estranho para a maior parte dos nossos alunos, digamos assim. Agora, se quisermos saber, em termos mais concretos, como é que se pode aceder ao TESP, essencialmente pode-se aceder ao TESP através do ensino de secundário, ou através da realização de exames de mais 23, sobretudo para pessoas que já deixaram a escola há alguns anos e querem voltar a estudar nesta área. Isto é válido para este TESP, como é válido também para a generalidade das licenciaturas. Em última análise, pessoas que já têm um curso superior e decidiram que, em termos de estratégia de vida, aprender, gastar mais algum tempo a aprender novas competências para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Por exemplo, é o caso da Andréa, que ela antes de fazer o teste já tinha uma licenciatura, mas entendeu por bem entrar num TESP e ganhar competências em termos de saber fazer as coisas mais agarradas. Mas há a profissão do que normalmente as licenciaturas, algumas delas são um pouco mais teóricas. Em termos, sobretudo, quem vem do secundário, em termos de áreas relevantes para esta temática, são aquelas que estão ali, a geometria sustentiva, a matemática, muita informática e o design. Por exemplo, o João vê da área da informática, do técnico ao profissional, penso eu. As saídas profissionais são estas que estão aqui, essencialmente trabalho na área da produção de projetos de arquitetura e aquilo que se chama as profeidades de engenharia, ou trabalhar, colaborar com empresas de construção civil, ou trabalhar no ramo imobiliário, porque nós vamos ver, depois nós conseguimos gerar ferramentas ou materiais de publicitação dos nossos projetos, que são muito apelativos em termos da publicitação do produto. Autarquias locais ou administração central. O resultado final disto é um diploma de técnico superior, que é um TESP, inclusivamente quem acaba o nosso TESP pode utilizar o TESP como meio, como porta de entrada para algumas licenciaturas, são aquelas que estão ali, por exemplo, o João agora está a acabar o TESP, está a fazer o estágio, e o plano dele, se não se estaria por aí, é aproveitar, tem uma porta direta de acesso à engenharia civil sem ter aquelas candidaturas normais. Digamos, existe um contingente especial para pessoas que vêm dos TESP, que podem entrar sem ter de fazer mais nenhuma prova, desde que haja vagas no contingente, podem entrar diretamente para as licenciaturas, no caso do João, em engenharia civil. Tem aqui a lista daquilo que nós chamamos as UCs, no fundo são as disciplinas, que constituem o nosso curso. No fundo, se vocês repararem, temos três semestres de disciplinas e depois temos o último semestre, que é então o estágio curricular, que é o que eles estão a terminar agora. Eu não vou gastar tempo a falar muito sobre isto, toda a maneira que vocês quiserem, se forem ao site da UALG, vão encontrar precisamente esta informação, inclusivamente, dentro de cada disciplina, vocês vão encontrar o conteúdo que lá está dentro, naqueles nombres. essencialmente, aquilo que distingue este curso dos profissionais que já estão no mercado é essa capacidade que os nossos formantes têm de dominar estas ferramentas tecnológicas, vamos chamar de ponta, digamos assim, e que sempre tendo como enfoque a simulação virtual do objeto ou do edifício que é projetado. E para isso fazemos o recurso, ou utilizamos, um leque muito vasto de softwares, uns mais sofisticados que outros, eu tenho este aqui como primeiro, porque esta é a base dos casos, aquele que eu vos falei há pouco do AutoCAD, este é o software mais conhecido em todo o mundo da produção de desenho, a generalidade dos produtores de projetos em Portugal, e em Portugal é o que nos interessa, utilizam como base tecnológica, como suporte apenas o AutoCAD, mas nós, hoje em dia, o avanço tecnológico nesta área permite-nos ir muito mais além. E o AutoCAD é bom para trabalhar em 2D, mas a produção de projetos hoje em dia está a migrar para a produção com plataformas 3D. Nós, essencialmente, temos duas plataformas muito boas nessa área, aquilo que são os Beams, temos o Archicad, que é um software também já bastante antigo, é um software dos anos 90, e tem ali a referência das disciplinas em que o Archicad é utilizado, este é, digamos, é o CO, é a ferramenta nuclear para a produção dos modelos de arquitetura. Temos também um BIM, que é o Revit, que é mais utilizado, também dá para a arquitetura, mas é mais utilizado na produção dos projetos de especialidade, também tendo por base modelos 3D. Depois temos coisas mais estranhas na área da apresentação, este é o Twinmotion, este originalmente nem fazia parte do currículo das disciplinas, foram os próprios alunos que acharam que era uma ferramenta muito interessante e trouxeram para a aula e começaram quase todos a utilizar, ainda para mais, este Twinmotion tem a particularidade, desde o ano passado passou a ser em formato aberto, portanto não é preciso pagar para o ter, isto faz parte das guerras entre os softwares, mas é um software extraordinário que tem um motor de renderização e um motor de animação extraordinário que é o Unreal Engine, que é o mesmo motor do Fortnite, há bocadinho que falei no Fortnite, curiosamente o motor de animação é precisamente o mesmo e estas coisas... BIM-X helps you deliver engaging, interactive design presentations on the fly. Thanks to the new presenter feature of BIM-X Pro, architects and clients can all enjoy a super easy to use design pitch experience on iOS and Android devices. BIM-X Hypermodels incorporate 3D building views and 2D documentation sets, while also providing an intuitive, game-like viewing experience on tablets and smartphones. Using the presenter feature in BIM-X Pro, handpick the most expressive 3D views and walkthroughs, and organize these into a presentation setting that makes it super easy to deliver design ideas to anyone. A BIM-X presentation set may contain any model view in the gallery, created previously in the ARCHICAD project, or it can be defined directly on the mobile device on the favorites tab. A ver se isto acaba... Este é um software diferente, isto é também uma ferramenta muito interessante, é que permite, a partir de fotografias, permite criar modelos tridimensionais, por aquilo que nós chamamos de 90 pontos. Este é um software que é um sistema de informação geográfica, tem também grandes aplicações na área do planeamento, o Blender é um software que serve para fazer tudo, na verdade, eu não sei bem para que isto serve, eu também de Blender não percebo nada, mas é daquele só, e este é também free, não tem custos, e que permite fazer tudo, portanto um bom utilizador de um software deste tipo consegue fazer milagres ao nível da apresentação. Este é um software só de tratamento de imagem, é um software muito mais simples, este é um software muito sofisticado ao nível da orçamentação, portanto isto já é para um nível mais avançado, mas ele é aflorado ao longo do curso, e depois temos dois softwares de programação, também a programação, também temos duas disciplinas, duas cadeiras, duas lucias, falam também neste tema, eu vou só passar rapidamente para não vos ajustar, que isto normalmente quem é desta área do desenho, do design e da construção não gosta muito disto, mas é uma possibilidade, portanto o curso é muito abrangente, vocês reparem, tinha ali uma lista com 12 softwares diferentes, e agora só para terminar, tenho aqui alguns exemplos de coisas que são feitas por mim ou pelos estagiários, portanto este é um exemplo muito interessante, da utilização de fotografias para gerar uma novembro com o novembro com o Stenfar, com o edifício do quarteirão da moagem, este edifício vai ser demolido e substituído por um conjunto habitacional, e reparem, utilizou-se essas fotografias com um software que gerou a nuvem de pontos, a partir das fotografias o que nós queremos criar foi esta casca, isto aparentemente é sólido, não é? O filme vai entrar mesmo pelo, vai entrar mesmo pelo edifício para vocês verem que isto não é um sólido, são pontos, é por isso que isto se chama uma nuvem de pontos, mas estes pontos têm tridimensionalidade e é possível chegar aqui e medir a distância, por exemplo, a janela do edifício ou pedir álcool para o edifício, e isto em termos de que nós regeremos desígnios e é muito barato e é uma ferramenta extraordinária em termos daquilo que são as coisas que são a nossa disponibilidade. Mais coisas, o primeiro passo, o primeiro passo está quase no fim do tempo, isto é um modelo no Google Earth, isto é o Google Earth, fiz um vídeo de manipulação do Google Earth, vocês vão reparar, um dos softwares geram QM's e os seres do Google Earth, em que permite colocar os nossos projetos no Google Earth, por exemplo, se fosse um edifício que tivesse uma vista de mar, uma moradia para um cliente que estivesse nos Estados Unidos ou que estivesse em Inglaterra e quisesse perceber o que era o seu projeto, num ambiente, sei lá estar, nós podemos usar estas ferramentas que são muito simples de utilizar e sem custos. Agora estamos a falar da utilização do Google Earth sem mais nada. Mais coisas, este é o Dream Motion, esta animação foi feita para André no meu gabinete, André está a estudiar no meu gabinete e reparem a utilização de um software que é free também, em cima do modelo tridimensional que é gerado pelo software BIM, neste caso pelo celular chicano, antes de nada estar feito, é possível dar uma ideia muito clara e muito apelativa daquilo que vai ser o nosso empreendimento. Reparem, isto são coisas que têm um valor extraordinário em termos de publicação com aquilo que é o empreendimento imobiliário e de futuro, acredito eu, isto são imagens do mesmo, imagens fotorrealistas com muita qualidade do mesmo empreendimento e da mesma forma como temos aquelas imagens de exterior, é possível criar elementos de apresentação das características de acabamentos e de dimensionamentos que vão de cada apartamento, ou seja, a pessoa antes do edifício está feito, ou antes do edifício está terminado, consegue ter uma ideia muito clara e muito apelativa do que é que vai ser o apartamento que vai comprar, por exemplo, neste é o caso, inclusivamente se nós tivéssemos uma vista muito interessante, se fosse um edifício alto, eu podia ir com um drone tirar ali umas fotografias e a pessoa ir à varanda e olhar para essas fotografias que correspondem à vista real do seu futuro apartamento. As hipóteses são muitas, por exemplo, vocês aqui não estão propriamente a ver uma visita virtual, como ver um vídeo do apartamento, mas é possível com estas ferramentas criar, mandar um fecheiro ao cliente e o cliente andar à sua escolha e com o seu ritmo a visualizar os diferentes compartimentos do apartamento do apartamento que estamos, neste caso, que estaríamos a tentar comercializar. Reparem que tudo isto, em função daquilo que é o gosto do cliente, nós podíamos chegar aqui para uma decoração mais tradicional, mudar os materiais, experimentar, inclusive a experimentação de escolha dos materiais, que é uma coisa para a maior parte das pessoas muito difícil, porque olha-se para um catálogo, a gente vê uma superfície e aquilo parece tudo bonito e depois de estar aplicado aquilo é uma desgraça, nós com estas ferramentas podemos fazer simulações já muito realistas daquilo que vai ser o produto final. Deixo-vos aqui alguns contactos, têm essencialmente ali como mais relevante o meu telefone pessoal, aquilo é o que eu costumo dar na primeira aula aos meus alunos, qualquer coisa falam comigo e tudo se resolve, nós somos uma instituição com uma grande proximidade entre os alunos e os professores e é muito fácil, é muito fácil resolvendo e ir adaptando, ir resolvendo as coisas que vão surgindo e têm também ali o endereço da página do alunos, onde está a descrição. Vamos terminar por aqui, já sabem, têm os contatos ao nível da página da Universidade, pensem bem antes de escolher um curso, pensem na empregabilidade, essa é uma mais valida do nosso curso, para já todos os que estão a acabar o curso têm a empregabilidade garantida que é o que nos interessa.